Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim À paragem de pombole Eu um dia fui olhar Vi essa cara tão bonita Eres tu a regressar Um beijo eu te dei Que barulho sem ter fim Que toda a gente olhou Mas que me impressionou Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim À tua espera que fiquei Noite e dia a sonhar Só aqui no pensamento Nunca mais te vi chegar Os teus olhos tão bonitos São de cor do ar De noites tão escondidos De noites tão escondidos De dia sem brilhar Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim Fica de noite ao pé de mim Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim Fica de noite ao pé de mim Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim Como é que estás? Assim, 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 assim O meu quarto está vazio Fica de noite ao pé de mim Como é que estás? Fica de noite ou pá de mente